Olá pessoal, começando mais um vídeo no nosso canal, o canal Jôner Ramalha Sextou, sextou em clima de sol Clima aí ó, parcialmente nublado, céu parcialmente nublado Praia super lotada Pessoal, olha, mas eu já quero pedir nessa sexta-feira Dia 5 de janeiro, completando aí nosso quinto vídeo desse ano Trazendo vocês aqui pra apreciar um pouquinho dessa praia maravilhosa Não é inscrito ainda no nosso canal? Por favor, se inscreva Ative o sininho de notificações pra não perder nossos vídeos Deixe o seu like que isso ajuda demais Olha só, temos dois mar, temos um mar de água e um mar de gente Praia do Forte, você que assistiu o meu vídeo de ontem Pode perceber aí que hoje tá muito lotado Ontem estava lotado e hoje está hiper lotado Ó pessoal, vou tá puxando já um zoom pra vocês darem uma conferida Uma parte mais escura aqui ó, de água, tá vendo? Aqui ó, toda essa faixa aqui, mais escura de água Alguns pontos de algas, tá pessoal? Temos algas sim, aí na nossa praia No mais, marzinho bem tranquilo Bem tranquilo de estar limpo, tá pessoal? Porém, o mar está bem agitado e vindo as ondas cá em cima Há pouco estava aqui o jet ski do bombeiro Controle de salva-vidas Pedindo o pessoal pra estar retomando mais pra beira da areia Pessoal, ó, cuidado redobrado com as nossas crianças Ontem saiu uma divulgação aí Um número de crianças perdidas Somente encontradas pela guarda municipal Da prefeitura de Cabo Frio 46 crianças perdidas Nos últimos 3 dias Encontrado pela prefeitura municipal Pela guarda municipal Fora crianças que a própria população Os banhistas pegam e ajudam a se encontrar E crianças que vão até os postos de salva-vida E os bombeiros ajudam a encontrar os pais Então, vamos tomar cuidado aí Com as nossas crianças Apenas um descuido Um minutinho Já é suficiente pra trazer um pânico, um terror Não só pros pais que perderam a criança Mas pra criança que fica perdida, né? Então, vamos tomar cuidado aí com as nossas crianças Não esqueça, pessoal Mais importante do que vir pra praia É usar o seu protetor Use o seu protetor Protetor solar Use também o seu protetor de olhos É isso mesmo Use os seus óculos solar De preferência Com proteção 400, né? Proteção UV 400 Pra você não ter nenhum problema aí Futuro, vindouro, né? Ó, vou tá mostrando aí Mais um pouquinho desse céu pra vocês, ó Pessoal Céu parcialmente nublado Tá ventando Pra quem gosta de informação Sobre o clima aqui em Cabo Frio 30 graus de temperatura Apesar de tá ventando bastante Tá bem quente, pessoal 30 graus de temperatura agora Tô gravando esse vídeo aí pra vocês São exatamente 13 horas e 40 minutos Da tarde E, ó Esse é o clima aqui em Cabo Frio Então, agora Vou tá dando um giro aí Total 360 graus Pra você Tá precisando Desde a Praia das Dunas Até o cantinho do Forte E toda essa beleza Da nossa cidade Nossa, a Praia do Forte É linda, pessoal Lembrar sempre Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva Se já tá inscrito Confere aí Se ativou o sininho de notificações E tá assistindo esse vídeo Deixa o seu like Meta De 100 likes nesse vídeo Vocês nos ajudaram aí A bater Essa metinha aí Nos últimos vídeos Então Vou tá deixando aí Mais um videozinho Com essa meta Quando vocês Completam O total de 100 likes O YouTube entende Que vocês estão gostando Do vídeo E automaticamente Divulga Pra mais pessoas Que estão procurando Esse tipo de conteúdo Então é isso, pessoal Vai ficando por aqui O vídeo do seu amigo João Henrique Ramalho Quero mandar um abraço Super especial Pessoal lá De Minas Gerais Muita gente De muitas cidades De Minas Gerais Tem um amigo agora De Tocantins Tá nos acompanhando aí São Paulo Sul de Santa Catarina Muita gente aí Acompanhando o nosso canal Então eu quero agradecer Estamos rumo A 10 mil Esse ano Precisamos bater Essa meta De 10 mil inscritos Então Todos os dias Quero trazer aqui Pra vocês No canal 365 Vídeos Tá bom? Conto com sua presença aí Conto com a sua ajuda Deixando o like Fortalecendo Mais um vídeo Pra gente Um abração a todos Até o próximo Tchau Tchau Eu fui Tchau 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 Tchau